Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Wesley Teixeira Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, como você pode melhorar seu dia a dia, sua qualidade de vida prevenir as doenças principalmente cada uma dessas que estão crescendo, doenças cardiovasculares diabetes, síndrome metabólica entre tantas outras, pressão alta se você colocar em prática o que é repassado de conteúdo em cada um dos vídeos desse canal, com certeza em uma semana, em duas semanas, em um mês você já obterá melhoras no seu dia a dia dependendo do tipo de problema que você tiver, vai sim levar mais um tempo, mas se você for consistente, persistente e realmente fazer, colocar adentrar no seu dia a dia os hábitos de vida saudáveis com certeza você vai mudar radicalmente sua qualidade de vida e atingir uma qualidade de vida que nunca você provavelmente sonhou ter porque foi assim que aconteceu comigo de 2015 pra cá que eu venho evoluindo cada vez mais e eu nunca sonhei ter nunca imaginei que fosse possível ter a qualidade de vida que eu tenho hoje com sono de qualidade com uma disposição com sem fadiga sem cansaço com uma performance com desempenho mental apurado entre tantos outros benefícios que nós podemos colher como fruto de um estilo de vida saudável no nosso dia a dia beleza? mas enfim o papo o assunto de hoje nesse vídeo é sobre como você pode prevenir a gordura no fígado a gordura no fígado ou esteatose hepática é uma das doenças que vem crescendo exponencialmente dia a dia mês a mês não só no Brasil mas no mundo todo pra você ter noção cerca de 30% dos brasileiros tem doença hepática gordurosa ou seja esteatose hepática gordura no fígado como é mais comumente chamado enfim ou seja é uma doença que está atingindo cerca de um terço dos brasileiros isso os que são diagnosticados fora aqueles que não são diagnosticados que não tem condição ou que até fazer um exame pelo SUS demora o exame de ultrassom abdominal que afere com mais fidedignidade de forma mais fidedigna do que as enzimas hepáticas porque até as enzimas hepáticas se alterarem por algum problema do fígado demoram bastante quando ela se altera porque realmente o problema já está instalado há um tempo mas enfim a gordura no fígado ao contrário do que muita gente acha pelo nome que se dá a esse tipo essa patologia essa doença ela não é causada pelo consumo de gordura ela é causada pelo consumo em excesso de carboidratos refinados de farináceos de massas enfim de forma geral de produtos industrializados e farináceos e para quem já está doente até mesmo produtos e alimentos saudáveis mas que tem por base carboidratos simples eles podem piorar cada vez mais o metabolismo do fígado então de forma geral se a pessoa tem problema no fígado e ela quer reverter entrar em remissão com esse problema ou se ela não tem e quer prevenir basicamente ambas as pessoas tem que fazer a mesma coisa é adequar a sua alimentação para uma alimentação natural de verdade com produtos e alimentos naturais anti-inflamatórios e assim por diante ou seja você deve eliminar ou reduzir drasticamente o consumo de produtos industrializados produtos como refrigerantes sorvetes massas biscoitos salgadinhos alimentos almoço jantar e assim por diante preparados com óleo vegetal industrializado ou seja óleo de soja óleo de canola óleo de milho e assim por diante esse tipo de gordura assim faz mal a gordura trans a gordura hidrogenada que está presente nesses óleos que está presente na margarina ao contrário da manteiga que é uma gordura saudável e natural a margarina é totalmente prejudicial se você for pesquisar o que que ocorre de processos industriais para chegar naquela pasta cremosa com aparência de manteiga gostosa porque não é ruim é gostosa é viciante inclusive tem substâncias para realmente viciar você vai ficar horrorizado com tanto de processos industriais que acontece para você ter noção a forma natural da margarina ela é cinza ela é cinzenta ou seja eles colocam courantes passam por outros processos industriais para chegar naquela aparência semelhante a da manteiga ou seja basicamente se você fizer essa mudança você aí tem noventa por cento de chance de nunca ter gordura no fígado e você que já tem com certeza só com isso se você não curar se for um grau um ou grau dois provavelmente só com isso você cura ou só um grau dois para três ou no três que é mais avançado aí provavelmente você tem que colocar outros hábitos no seu dia a dia como a prática regular da atividade física como o jejum intermitente há vários estudos científicos isolando cada uma dessas ações de saúde e mostrando a reversão da esteatose hepática a remissão do problema de gordura no fígado ou seja estudos que compararam dois grupos um dos quais praticavam jejum intermitente de 14 ou 16 horas ou seja ao invés da pessoa comer de duas em duas horas de três em três horas ela apenas tomava café da manhã almoço ou jantar ou só almoço e jantar mas claro com alimentos saudáveis só isso já melhorou vários já entraram em remissão melhoravam significativamente o estado o grau de gordura no fígado aqueles que eram mais leves claramente curavam e aqueles que eram mais graves no tempo do estudo começavam a entrar em remissão mas ainda tinha claro que é um pouco mais demorado para casos mais graves demoram mais alguns meses do que um caso por exemplo de grau 1 que vai demorar um mês dois meses no máximo e também tem estudos comparando dois grupos só com exercício físico e mostrando a melhora significativa do metabolismo hepático do metabolismo do fígado reduzindo significativamente a gordura no fígado tem estudos específicos com o tipo de alimentação low carb mas claro com alimentos saudáveis não só reduzir carboidratos mas reduzir e quando consumir carboidrato consumir carboidratos inteligentes os carboidratos complexos carboidratos naturais da natureza ou seja de uma abóbora de uma batata doce e assim por diante e também pelo menos no momento inicial para quem já tem o problema deve reduzir drasticamente a fruta consumo de fruta porque fruta também é uma das coisas mais que mais contribuem para aumentar a gordura no fígado principalmente de quem já tem esse problema porque quando a pessoa já tem um problema o metabolismo hepático ele fica problemático não metabolismo bem em várias substâncias e uma delas é a frutose inclusive até cerca de 1970 as gorduras no fígado o problema de estetose hepática era causado apenas pelo consumo de álcool que é rico em frutose mas de lá para cá com o advento da indústria alimentícia com sucos industrializados com vários produtos com excesso de farinha com excesso de massa com excesso de carboidratos refinados que prejudicam o metabolismo no médio e longo prazo hoje inclusive esse problema de gordura no fígado está até ultrapassando a gordura no fígado causada por consumo de álcool tanto é que é conhecida tanto a estetose hepática tradicional que é por consumo de álcool e tem a estetose hepática não alcoólica que é essa causada por esses alimentos industrializados ultraprocessados e que são prejudiciais no médio e longo prazo então basicamente é isso se você quer prevenir absolutamente gordura no fígado ou se você tem gordura no fígado você tem que fazer esse passo a passo melhorar a sua alimentação se você for grau 1 que é o início provavelmente só com isso se resolve mas se você quer resolver mais rápido ou se você já está num grau mais avançado como estágio 2 ou estágio 3 você tem que associar a prática do jejum intermitente com a prática regular de atividade física e regular o seu sono se você fizer isso é certeza é absoluto que você vai curar que você vai entrar em remissão que você vai reverter o seu problema de gordura no fígado não posso e ninguém pode afirmar quanto tempo vai demorar porque depende muda né de organismo para organismo de corpo para corpo de estilo de vida geral de pessoa para pessoa mas mais cedo ou mais tarde você vai remedir você vai reverter esse problema hepático e com certeza melhorar o seu metabolismo quem tem gordura no fígado já foi comprovado também que tem uma expectativa de vida dependendo de grau de cada um de 5 a 20 anos a menos ou seja por mais leve que seja sua gordura no fígado isso já é um problema de 5 anos a menos ou por mais grave que seja 20 anos a menos então se você colocar em prática essas dicas repassadas nesse vídeo no seu dia a dia você vai aí ganhar de 5 a 20 anos de vida de expectativa de vida e não só de expectativa de vida mas de qualidade de vida porque mais importante do que viver 70 ou 80 anos ou mais é você viver bem não chegar nos 60 já capengando nos 65 em diante dependendo das pessoas a sua volta e indo de mal pior ficar em cima de uma cama com AVC com Alzheimer enfim depender de outras pessoas para tomar banho por causa de osteoporose grave artrose e assim por diante não você vai viver mais mas vai viver com uma qualidade de vida excelente sem depender de ninguém a sua volta enfim com autonomia física e mental ok basicamente é isso se você quer prevenir gordura no fígado coloque essas práticas no seu dia a dia se você fizer exames comparativos das enzimas hepáticas ou até da ultrassomografia abdominal depois de 3 meses depois de 6 meses colocando em prática isso no seu dia a dia mesmo que eventualmente em algum casamento ou um aniversário um final de semana ou outro você comer tais tipos de alimento comer pizza lanche refrigerante sorvete e assim por diante comer frutosa em excesso suco de fruta e tudo mais você mesmo assim se você fizer isso de forma eventual e esporádica você verá uma melhora absurda e significativa nas relações das enzimas hepáticas na sua ultrassom abdominal enfim e claro mais e melhor do que qualquer exame a melhora no seu dia a dia com a saúde da sua pele do seu cabelo com a sua disposição com a sua performance seu desempenho mental e assim por diante você realmente vai perceber melhoras em vários aspectos em várias áreas do seu corpo da sua saúde do seu dia a dia tá bom? basicamente é isso espero que tenha ficado claro se você tiver qualquer dúvida estou à disposição não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para receber os próximos vídeos e aprender não só como prevenir gordura no fígado mas como prevenir qualquer outra doença e como adquirir um estilo de vida saudável para realmente ter uma qualidade de vida excepcional então basicamente é isso galera se você gostou dá o like se você não gostou dá o dislike comenta por que você não gostou o que eu posso estar melhorando na qualidade do vídeo em como eu passo o conteúdo e assim por diante beleza? compartilha com seus amigos familiares para eles terem o conhecimento e poder também colocar em prática para prevenir se você tem alguém que já tem esse problema de gordura no fígado porque hoje como já dito um terço das pessoas tem ou seja cada 10 pessoas é provável que 3 pessoas já tenha né fora as que não são diagnosticadas enfim compartilha esse vídeo faça uma corrente do bem para ajudar as pessoas a prevenir e quem já tem a reverter e colocar em prática né essas dicas para realmente entrar em remissão e ter uma qualidade de vida excepcional imagina através do seu compartilhamento uma pessoa que você conhece uma pessoa próxima a você ganhar de 5 a 20 anos de vida a mais com uma qualidade de vida com autonomia física e mental se ela manter a prática só por não ter gordura no fígado ou bem que você vai estar fazendo para uma pessoa então né ajude não só a mim compartilhando esse vídeo mas com certeza o seu compartilhamento vai ajudar muito mais a pessoa que colocar em prática do que eu ter uma visualização a mais uma saúde de excelência para todos nós e até o próximo vídeo falou Música Transcrição e Legendas Pedro Negri